O que é isso? Não é possível, velho Olha esse cara Aí tu vacilou, hein? Olha lá ele Um gordão verde Opa, Tundra, Tundra Acaba caçando o cara Vai, eu vou deixar você voltar Esse feat aqui é brabo Irmão, tu pegou minha caçada Tô ficando doido Pô, escutei mó uns barulhos de passo aqui Não tinha ninguém Nossa, eu tenho que parar com esses dropshot, galera Esse dropshot me mata várias vezes Gastei os top par tudo Inimigo chegando na AO Ah, mas nem fudendo O cara O cara tá aqui, guys Nossa, deve ser difícil, né? Ser bom Puta merda Ô Eu vou lá no trem com as armas minhas normais Esse PR e tal Acerto as balas tudo Agora eu pego esse sniper aqui Começo a errar os trem Eu acho que é o doidão Que acabou de cair aqui Eu queria saber Por que que eu não consigo Acertar na cabeça Que é esse sniper, velho Ô Só acerto o coletão dos caras Ah lá Isso é uma porra de uma 12 O que que era isso? Malvo da caçada derrubado Muito bem Não faço ideia, velho Eu vou passar aqui Comprar uns vans Pegar um carrinho Ó o ghostzão aqui Ah não, ele tá de ghostzão Irmão, você não fez isso não Nossa, aí eu fiquei com dó dele Pelo menos eu vou pegar esse caminhãozinho aqui E vou-me embora Cara, é muito estilosinha essa sniper, velho Eu só tô tendo dificuldade pra acertar na cabeça Não sei porquê Solicitando o reconhecimento Bante entrando na A.O. Caixa de armadilho Amiada a caminho E agora vai ter um maluco aqui Eu não sei Sinceramente Eu não sei Nossa, é bonito Uns jump shots assim, né Oh É bonitinho demais Tem um doidão aqui no aberto Vai ter um doidão no meio da rua agora Não, vou ter que descer pra vantar Quase que eu furei o pneu do caminhão aqui, ó Nossa, três caras nesse prédio é foda, hein Talvez esse rush aqui dê ruim, viu Não, 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 não Ah não, tá de 12 Nossa, quase que eu morri Gente do céu, só não morri porque o cara era ruim O maluco tava de 12, véi Ou até eu tô sem entender Como é que eu tô pegando esses lobb, véi Esse lobby aqui tá gostoso, hein Tá uma delícia, cara Que lobby maravilhoso Vou passar aqui Vou lá pro outro lado Gente, o cara voltou pra pegar o loot dele Vamos ver se vai dar tempo Ih, não deu, caralho Que que é isso? É o mesmo cara, será? Mano, eu não sei Jogar com essa sniper Eu não sei, cara Tô num processo de aprendizado ainda Mas é tanta bala errada Você até assusta, saca? Ó os caras pedindo loaders ali Será que eu vou me posicionar lá? Acho que ali é massa, hein Porque provavelmente vai fechar pra lá Se eu ficar comendo beirada aqui Tem chance de dar ruim pra mim Por enquanto eu vou subir ali Por enquanto eu vou subir ali no morro Que lá eu tenho uma posição um pouco melhor Ah, não construiu a torre ainda, né Nossa senhora Meu Deus Cara Ah, desceu, né Pra onde que você vai, irmão? Ótima ideia Deu certinho, porra O safe tá comendo ali Ah lá, ó Cês viram? Cabecita dele Deu pra ver só um pedacinho do coco Deixa eu segurar um pouco aqui Quero ver se esse cara aparece mais Cara, aquele prédio tá na safe Nossa A meta vai ser ir pra lá, véi Eu vou largar esse caminhão aqui Esse cara tá esperto aqui em cima, guys Não sei se eu vou conseguir subir aqui numa boa Ué Será que ele pulou? Caralho, será que ele pulou? Pulou nada, véi Ele tá aqui ainda Tem máscara? Tem Ah, não Nem fudendo porta Puta que pariu A porta não abriu não, guys A porta não quis abrir não, guys Vou morrer no guys Mano, eu fiquei preso na porta O inimigo levou essa Mas a gente vai voltar Agora Fiquei preso na porra Da porta, véi Dezoito killsinha Pra morrer pra um doidão desse Aí é foda, viu, véi Nossa senhora Ele não pulou do prédio Não tinha como pular ali É mesmo, né? Eu devia ter pulado Nossa, que burro Devia ter pulado do prédio, véi É verdade, cara Partida tava deliciosa, véi Isso é louco Só os gordão verde Entendi